Gato galáctico! Oi, Cueio e Vaco! É hora das fanartes! Pô, Cueio! Coitadinho do pudim! Foi mal. Vocês tão lindos! Valeu. Obrigado! Legal! Nós na mão! Oi, Dedeio! Nada a ver. Sei lá. Que massa! Cueio contra oveia! Olha só! Meu primo Vaco! Cosplay de Cuguja! Que linda! Gostou, Dedeio? Não. Parou. Gostei sim. Cueio na escola! Melhor ideia. Xiii! Vai fechar o pau! E agora... Musiquinha! Tem um Dedeio na minha mão! Tem um Dedeio na minha mão! Dedeio! Ficou irado. O que é o Cueio? Ficou irado! O que é o Cueio? A gente vai se ver de novo? Fui.